O decreto publicado nesta terça-feira já está valendo e segue por tempo indeterminado. Entre as principais mudanças está o toque de recolher, que agora será das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. A secretária municipal de saúde, Lilian Brandalize, falou sobre as avaliações realizadas para essa decisão. Os nossos números das pessoas que estão procurando os serviços, eles diminuíram. Eu sempre digo assim, para nós da epidemiologia, para nós da saúde, gostaríamos que tivesse diminuído muito mais do que diminuíram. Mas a gente tem que reconhecer que eles diminuíram. O número de exames positivados em relação aos exames liberados, pessoas positivadas em relação aos exames liberados, também essa taxa diminuiu. Então tudo isso contribui para que a gente tome essas decisões, assim como também o Estado fez com o novo decreto. Entre as mudanças, o comércio em geral pode atender de segunda a sexta, das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. E aos sábados, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Supermercados, açougues e afins, das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. Apenas 40% da capacidade de público. Salões de beleza e clínicas de estética, das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. Restaurantes, lanchonetes, bares, sorveterias, drive-in e drive-thru, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Delivery, de segunda a domingo, das 7 horas da manhã até a meia-noite. Academias de ginástica, musculação e afins, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Parques, pistas de caminhada e clubes recreativos, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Igrejas e templos religiosos devem ficar atentos à resolução 371 de 2021. Apenas 40% da capacidade dos templos. Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. A flexibilização acontece em todo o Paraná. Nesta terça-feira, o governador do estado, Ratinho Júnior, publicou um novo decreto. E agora, o toque de recolher no estado passa a valer das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. Medidas que perduram aqui no Paraná até o dia 30 de abril. Lilian falou sobre a importância das medidas sanitárias para o enfrentamento à doença, que continuam as mesmas. O que precisa, de fato, é que as pessoas tomem consciência. O que a gente vê hoje, mesmo assim nos bares, nos restaurantes, né? É claro, quando você está fazendo a sua refeição, você está sem máscara. Mas acabou, coloque o álcool em gel. Então é isso que as pessoas precisam fazer. O distanciamento das pessoas dentro dos estabelecimentos. Precisa cuidar.